Família da fé, povo querido, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam sobre todos aí o nome de Cristo Jesus, que o Senhor faça multiplicado as suas virtudes sobre todos nós aí, pelas suas promessas, nós nos tornamos participantes da natureza de Deus, meu Deus, que surpresa mais boa, sabendo onde é que ele tá, curtindo o inverno maravilhoso aí, ô Aizen, forte abraço querida, meu Deus, que bênção, forte abraço aí pra você, pra família toda, viu, muita alegria, sabia que você tá online aí com a gente, mandou umas fotos aqui maravilhosas, muito legal, um abração aí pra você, pra todo mundo aí, viu, graças a Deus, que alegria, em nome de Cristo Jesus, Tales, irmãozão querido, bênção também, muito bom a gente poder tá aqui como família e compartilhando, nos assentando ao redor dessa mesa e poder assim, repartir virtude, né, sermos abençoadores e sermos abençoados, Elvia, um abração querido, um forte abraço aí, a gente tem orado aí, viu, pela sua vida, sua casa aí, em nome de Jesus, graças a Deus, muito bom, né, os irmãos vão chegando aí, encontrando lugar nessa mesa, mesa de comunhão, de fé, mesa de partilha, e a gente partilha tudo aqui, né, partilha pão, partilha desafios, ô Felipe, um abração, hein, encontrei com seu primo hoje aqui em Goiânia, viu, tivemos um tempo assim, muito querido aqui com ele, ele perguntou de você, um abração, hein, boa gente se falar, graças a Deus. Deus, vamos nos assentando, família, e então, Elvia, a gente quer até orar, já que você mencionou aqui, a gente quer orar por você aqui hoje, viu, pela cirurgia que você vai fazer aí amanhã, em nome de Cristo Jesus, o nosso tempo de oração aqui, amém, graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado por mais esse tempo que a gente tem juntos aqui, que durante esse tempo agora, essa semana, a gente esteja aqui mesmo pra compartilhar fé, afeto, esperança, graça, virtude, obrigado pelo teu amor, a tua misericórdia renovada sobre nós, que seja mesmo a tua misericórdia, a tua bondade sobre todos, guardando agora o coração da Elvia, de toda a casa dela, esposo, familiares, na mais profunda e absoluta paz. A paz de Cristo Jesus, o Senhor, guardando as mentes e os corações, sabendo que todos, todos os teus planos a respeito de nós são planos de paz e não de mal, pra nos dar futuro e esperança, que nossos corações sejam guardados na certeza da tua fidelidade. a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a casa da Eva, na cirurgia amanhã, que tudo corra mesmo assim, orientado pelo teu Espírito Santo, porque somos teus, somos tua família, somos o teu povo, o rebanho do teu pastoreio, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, que nossos olhos sejam iluminados nesse entendimento, nossos corações guardados nessa certeza, Pai. Que nossos olhos sejam colocados de modo firme no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É nele que vivemos, nele que crescemos, avançamos e esperamos, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, muito bom o tempo ontem que a gente teve de compartilhar o princípio das três genealogias e a nossa oração é que a gente esteja meditando sobre isso, as formas como a nossa história é contada e como os processos de Deus se estabelecem na nossa vida. de hoje até sexta-feira a gente vai estar compartilhando sobre algumas situações, alguns acontecimentos que antecederam o nascimento de Jesus, não são acontecimentos que antecederam propriamente na semana, mas são algumas expressões, algumas manifestações de Deus na vida das pessoas, as palavras, tudo aquilo que envolveu, né, que são as narrativas dos evangelhos e que podem comunicar virtude, né, transformar o nosso entendimento. Então nós vamos estar meditando sobre isso, aproveitando o incêndio aí do Natal, as celebrações no Natal, essa oportunidade da gente dedicar esse tempo, né, na celebração do nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus, entender mesmo o que que isso significa como manifestação, como proclamação de salvação, de liberdade, de redenção e o que que isso implicava na transformação do nosso entendimento e implica na transformação do nosso entendimento. Então, o primeiro acontecimento que a gente quer refletir aqui, dentro de todos aqueles que a gente vai refletir até na sexta-feira, é o que está em Lucas, no capítulo 1, que é o encontro do anjo Gabriel com Maria. E aí diz assim, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, da descendência de Davi. É tão interessante isso, é bom a gente ir meditando, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também mais, né, o José, identificado como descendente de Davi, a gente fala bastante sobre isso, né. Maria, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e vai colocar nele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe porá o trono do seu pai Davi, lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra, então o anjo a deixou. A gente quer começar esse tempo de reflexão aqui durante esses dias, de hoje até sexta-feira, naquilo que antecede o nascimento de Jesus. E a primeira coisa que a gente quer destacar aqui é essa forma como Deus trabalha para muito além das nossas competências, das nossas habilidades ou dos nossos recursos. Eu creio que uma das coisas que tem impedido a gente de ter mais experiências com Deus, assim, de sobrenaturalidade, é porque a gente foi para um mundo do extraordinário. A gente quer forçar mudanças e a gente quer buscar mudanças a partir dos recursos, das competências, das habilidades, das capacidades e não da sobrenaturalidade. Então é como se a gente fosse se distanciando do mundo sobrenatural. É interessante nesse texto aqui que o anjo aparece lá, o anjo Gabriel vem falar com Maria e parece que ele vem de uma forma assim não apoteótica. Às vezes a gente pensa que vou encontrar com um anjo e ele vai aparecer para mim de forma apoteótica. O sobrenatural não é necessariamente o extraordinário. A gente está tão assim, ficando viciado no glamouroso, no espetacular, no extraordinário, no portentoso, no impressionante, que às vezes a gente perdeu essa conexão da sobrenaturalidade, que vem trabalhar exatamente nossos limites humanos, para a gente conhecer o que Deus de fato estava nos ensinando a respeito da nossa humanidade. Então a gente pegou a nossa competência para construir um mundo de eventos, de acontecimentos extraordinários. Então às vezes a gente pensa que ser visitado por um anjo será um acontecimento extraordinário. Sendo que, na verdade, o encontro de Maria com o anjo Gabriel não foi um acontecimento extraordinário. Ela não foi impressionada de estar conversando com um anjo, porque talvez o Gabriel nem se parecesse com um anjo. O Gabriel não é portador como o anjo de Deus, de uma realidade extraordinária. O anjo de Deus vem para trazer uma informação, uma revelação sobrenatural. Os irmãos estão entendendo a dimensão disso? Às vezes nós estamos esperando um anjo descer na sua forma extraordinária, de uma forma assim meio apoteótica, meio espetacular, como um gran finale, de um mega evento. Então a gente vai produzir um mega evento com músicas, com luzes, com espetáculos e de repente no meio disso tudo virá a revelação. Não, a revelação veio. É o anjo Gabriel, você tem noção de quem está vindo conversar com Maria? É o mensageiro de Deus ali, é aquele anjo que Deus confiava as tarefas de comunicação. Era um mensageiro que trazia as comunicações de Deus. E aí ele vem e a Maria não está impressionada de estar conversando com o anjo. Ela está impressionada com a notícia que ele vem trazendo. Amém? Então, às vezes a gente gostaria que um anjo viesse em fogo e glória e poder para trazer a notícia que a gente queria ouvir. E não um anjo que vem de modo simples, de modo que a gente nem se surpreendesse e nem se desse conta que talvez seja um anjo, mas a gente ser transformado pela informação que ele está trazendo. Então, às vezes, nós já temos uma informação no coração e queremos um encontro com o anjo que vai validar de maneira poderosa a informação que a gente carrega. Em vez de a gente ter um encontro não extraordinário, então encontrar com o anjo nesse aspecto não seria extraordinário, mas o testemunho que ele vem trazendo a respeito de nós é sobrenatural. Porque, afinal de contas, vai falar de uma coisa que contraria tudo aquilo que naturalmente seria possível. Então, nós nos apropriamos do natural e o natural passou a ser o nosso lugar de controle, força e poder. E aí, sem perceber, a gente se fechou para o sobrenatural. E aí a gente está querendo agora que Deus tome esse natural construído por nós, poderoso, a nossa força, a nossa capacidade, de forma extraordinária. Nós estamos querendo que Deus mude as regulações, que Deus altere as regulações para operar extraordinariamente naquilo que a nossa força, a nossa capacidade estabeleceu. E aí toda a notícia que o Gabriel vem trazendo, vai dizendo para ela, não tenha medo não. Vai acontecer uma coisa com você que supera, que transcende aquilo que é a sua expectativa natural de vida. E, às vezes, nossos filhos, nossas filhas, elas não estão conseguindo ter sensibilidade para o sobrenatural porque nós mergulhamos eles no extraordinário. E aí eles têm que cumprir a nossa pauta, cumprir a nossa agenda, responder as nossas expectativas. Então nós carregamos a mente dos nossos filhos, dos nossos corações, com nossas expectativas naturais e imprimimos nele a ideia da força, da competência, da capacidade, de tudo o que eles têm que buscar para que eles consigam vencer na vida com a sua força e com a sua capacidade. E Deus vai abençoá-los de forma extraordinária. Parece que com o nascimento de Jesus não é assim. A Maria vai ficar grávida e, apesar de ser uma concepção gerada pelo Espírito Santo, ela vai cumprir uma gravidez de nove meses. E ela vai enfrentar as circunstâncias próprias de uma mulher simples. Ela vai fazer as perguntas próprias de uma mulher jovem. A Maria não tem nada de precoce. Ela não é uma criança, ela não é uma jovem precoce. Não, a Maria é uma jovem. E, para a surpresa de todos nós, uma jovem na faixa dos seus 15, 16 anos de idade. E uma jovem, simples, de uma aldeia simples, de uma cidade pequena, é como se, de repente... Vou falar uma coisa que os irmãos me entendam. Em nome de Cristo, Jesus. Isso não é uma... Isso não é uma... Isso não é uma censura. Isso é só uma... Uma... Uma exortação. Para que a gente se desperte. Para que a gente seja chacoalhado por algumas coisas que estão, assim... Estão mexendo com a nossa cabeça. Com a nossa juventude. Com os nossos filhos. Com o nosso senso, assim, de propósito de Deus. É como se o anjo se desviasse de um grande centro. Uma mega cidade. E o anjo Gabriel não veio numa mega cidade. Não veio no... Templo. De Jerusalém. O anjo não veio no lugar extraordinário que os discípulos... Inclusive tentaram elogiar para Jesus. O senhor está vendo a grandiosidade desse templo? E Jesus disse... É, não vai ficar pedra sobre pedra. Nossas elaborações humanas... Ainda... Que de orientações divinas... São só um meio. São uma ferramenta. São uma estrutura provisória. O eterno. O eterno de Deus. Ele não está refém das estruturas humanas provisórias. E aí o anjo Gabriel vem se desviando de tudo isso e vai encontrar uma moça simples do interior. Uma vila. Um povoado. Um povoado para onde nenhum de nós mandaria o seu filho. Para mostrar para nós que o que vai fazer diferença na história da humanidade não são nossas elaborações extraordinárias. Mas é a nossa percepção e a nossa sensibilidade para o sobrenatural. Não adianta... Você mandar seu filho para um grande centro. Ligar ele a uma grande instituição. Se tranquilizar achando que ele faz parte de uma mega empresa. Ou é dono de uma mega empresa. E membro de uma mega igreja. E líder de um mega ministério. Não adianta essa mega, mega, mega... Essa megalomania do extraordinário que nós estamos desenvolvendo. Se o seu filho é sua filha, há muito, já não tem mais sensibilidade, pureza de espírito. Para perceber a presença de um anjo e não se espantar com ele. Mas dar atenção à revelação sobrenatural que ele está trazendo. E é uma revelação de uma grandeza sobrenatural tão grande que pode mudar e vai mudar. E mudou a história da humanidade. É isso. Nós precisamos nos arrepender e voltar a isso. Porque isso não é só a realidade de Maria. Maria tipifica todos nós como útero. Como ambiente que vai gestar os propósitos de Deus. E ela diz, sou tua serva que aconteça comigo conforme a tua palavra. Não é a nossa capacidade. Não é a nossa competência. Tudo isso é importante. Tudo isso faz parte de um processo? Faz. Mas não é aí que reside o segredo das revelações, das manifestações e das operações de Deus. Nós não podemos desviar os nossos olhos. Porque nós estamos formando um povo com um tal grau de sofisticação e exigência que talvez o Gabriel nem seria encarado como anjo de Deus. Até porque ele talvez não se parecesse com o anjo. Porque a Maria não estranhou a presença dele. Não foi o fato de um anjo de Deus vim falar com ela que a impactou. Talvez, nesse dia em específico, o Gabriel estava vestido com a sua roupa mais básica. Você está entendendo o que eu estou te falando? Talvez, nesse dia, o Gabriel resolveu vir vestido de simplicidade, não de sofisticação. Não tinha uma banda tocando, não tinha luzes no céu, não tinha som de trombetas. Era o Gabriel, visitando uma mulher jovem, simples, modesta, uma vila. Um horário que não tinha nenhuma reunião marcada. Assim, um encontro, aparentemente, dos mais casuais. Não era uma conferência, não era um evento, não havia uma multidão reunida. E, de repente, desce o anjo Gabriel naquele reunião de avivamento, com uma voz profética retumbante, e diz, Você, jovem, é isso que eu te digo. E, às vezes, nós estamos esperando isso. Nós estamos esperando essa coisa, assim, essa coisa que reside, muitas vezes, lá no nosso inconsciente idealizado, para achar que alguma coisa muito grande vai acontecer. Não. Onde é que Maria estava? O que ela estava fazendo? Talvez ela estivesse amassando o pão de queijo na tarde. Se fosse em Minas, talvez, Maria estava ralando o queijo para fazer um pão de queijo, ou estava lendo um livro de poesia, ou um salmo, ou simplesmente sentada, cantarolando, fazendo planos para o seu casamento. Talvez pensando como seria a vida de casada, ela tão jovem, tendo que deixar a sua família. Pensamentos normais de uma menina jovem, imatura, de uma cidade do interior. Uma menina perguntadeira. É assim que a empira fala assim. Essa menina é perguntadeira, tudo ela quer saber. É, isso aí. A jovem Maria, menina do interior, curiosa e perguntadeira, e talvez naquele momento ela estivesse fazendo perguntas para se ver. E aí, Maria, como é que vai ser a vida com José? Ela era inquieta, estava sempre querendo saber como é que as coisas seriam. É. É nesse cenário que aconteceu o sobrenatural de Deus. nada de extraordinário. Mas uma coisa era certa. Sou tua serva. Faz comigo conforme a tua vontade. bendita. Bendito momento, bendito instante, bendita revelação. E como Jesus era o primogênito e se tornou, como ele era o unigênito e se tornou o primogênito de muitos irmãos, nós precisamos resgatar no nosso coração a esperança de que essa cena pode e deve estar se repetindo todos os dias. Não espere nada extraordinário para que o sobrenatural aconteça. Vou repetir. Não continue a esperar o sobrenatural extraordinário para que o sobrenatural aconteça. Forte abraço. Até amanhã. Se Deus quiser. E nós vamos continuar meditando nesses momentos, nessas coisas todas que antecederam o nascimento de Jesus. Amém? Fica na paz. Que o Senhor te fortaleça até amanhã, se Deus quiser.